Ele está morrendo aqui, as mãos do governo, ela vai para as mãos do governo, apropriada a primeira vez! Uééééé! São padres de pênaltas, no quarto-pênaltos, em prejuízo, em prejuízo, em prejuízo, em prejuízo, em prejuízo corredor com a rua, em prejuízo. Não perde mais no salão. Mexe-me! Continua lá plano! Qual a perna tem que ter norites lá atrás com a perna direita Despite! Sempre, André, você é a primeira! Reclasse a mão direita! Reclasse a mão esquerda! Reclasse a mão direita! Reclasse a mão direita! Reclasse a mão direita! Oh! André! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí, aí, abaixa agora, de novo, vai, 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 volta, 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 de novo, trabalha aí, bate, 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 sai, vira, vamos lá, vai, 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 aí, força aérea, vai, 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 vai Vai, 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 vai